Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Luciano Soares aqui. Nesse vídeo nós vamos ver a música Estrela de Gilberto Gil. Vou mostrar para vocês, como eu estou sempre fazendo aqui, os acordes e as partes que compõem essa música. Eu vou dividir essa música aqui em quatro partes. Introdução, parte A, parte B e parte C. O primeiro acorde da introdução é esse acorde aqui. Qual vai ser o nome desse acorde? Eu estou fazendo aqui uma pestana com o dedo 1 na quarta casa pegando segunda, terceira e quarta cordas. A gente pode pensar que é um Si com baixo em Mi, mas o nome desse acorde mesmo é um Mi com sétima maior e segunda. A sétima maior é o Ré sustenido, o Si é a quinta e o Fá sustenido é a segunda, que está substituindo a terça. Esse acorde aqui não vai ter a terça. Só uma coisinha que eu vou falar aqui, que está um pouco relacionada com essa questão também do nome dos acordes. Às vezes eu falo com segunda, às vezes eu falo com nona, às vezes a gente fala com quarta, às vezes a gente fala com décima primeira. Qual é a diferença? Bem, uma coisa que a gente tem que considerar na questão da cifra, para ficar um pouco mais claro, é a função que aquela nota está fazendo. Geralmente quando eu falo segunda, significa que aquela nota, a segunda ou a quarta, dependendo do acorde, ela está substituindo a terça. Se eu falar, por exemplo, que o acorde é um Lá com segunda, o que eu estou querendo dizer é que aquele acorde não tem a terça. Vai ser tônica, segunda e quinta. Se eu falar que o acorde é com nona, por exemplo, se eu falar Lá com nona, quer dizer que o acorde tem a terça e a nona. Então, por exemplo, aqui, um Lá com segunda seria isso aqui. Aqui eu estou tocando Lá, Mi, Lá, Si, Mi. Tônica, quinta, tônica, segunda e quinta. Já esse acorde aqui, ele seria um Lá com nona, porque eu estou tocando tônica, quinta, essa aqui é a nona, essa aqui é a terça. Ficou claro? Beleza? Tem um vídeo também aqui no canal que eu falo um pouco sobre a harmonia, que eu falo sobre os intervalos. Então, quem tiver dúvida nessa coisa dos intervalos para a questão da cifra, dá uma sacada nesse vídeo lá, eu acho que vai ajudar bastante vocês entenderem isso aí. Tá bom? Ele faz esse acorde aqui, o Mi com sétima maior e segunda. Depois ele coloca esse dedo aqui, o dedo dois aqui na quinta casa da segunda corda. Aí vira um Mi com segunda, eu tirei a sétima maior e coloquei mais uma tônica. Depois eu coloco aqui, ó. Isso aqui continua sendo um Mi com segunda, né? Tá certo? Continua sendo normalmente um Mi com segunda, porque eu coloquei o Fá sustenido aqui. E depois ele toca as três primeiras cordas, aí fica um Mi com nona, porque aí eu tenho a terça aqui, que é o Sol sustenido. E o Fá sustenido, que era a segunda, vai se chamar nona agora para não ficar, para não confundir ali com a terça. Ok? O próximo acorde que ele faz, ele mantém a mesma coisa, só que ele coloca aqui agora o dedo dois na quinta casa da terceira corda. Sendo aqui, então, no caso, um Si sustenido, né? É na harmônico de Dó, Si sustenido, mas nesse caso a gente vai chamar de Si sustenido, porque é a quinta aumentada do Mi, né? O Si é a quinta, e o Si sustenido é a quinta aumentada. Então vai ser um Mi com sétima maior, quinta aumentada e segunda. Aí ele faz embaixo o mesmo movimento. Ou seja, aqui o Mi, aqui o Fá sustenido e depois o Sol sustenido. Então agora eu vou tocar para vocês isso com a tablatura embaixo para vocês acompanharem. Nessa parte A, a gente vai ter os seguintes acordes. Vai ser um Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Depois, um Si com sétima. Depois a gente vai ter um Sol sustenido menor com sétima. E um Dó sustenido com sétima. Uma coisa interessante é que todos esses acordes, a gente vai tocar a corda Si solta. Em todos esses acordes. No Fá sustenido aqui, ó. Esse Si é a décima primeira. No Si com sétima, o Si é a tônica. No Sol sustenido menor com sétima, o Si é a terça menor. No Dó sustenido com sétima, o Si é a sétima menor. E nesse acorde aqui fica interessante que ele dobra o Si, né? Tem o Si aqui na quarta casa e o Si aqui solto. E aí ele faz um dedilhado bem específico, que é esse aqui, ó. O dedilhado é o seguinte. Polegar e indicador junto. Médio, anelar, indicador, médio, anelar, indicador, médio, polegar, indicador, médio, anelar. Então fica... Ele vai fazer esse padrão em todos os acordes. Vou fazer uma vez essa parte pra vocês verem. Quando terminou essa parte A, ele faz duas vezes essa sequência de acordes. No final dessa parte A, ao invés de fazer o Dó sustenido com sétima, na segunda vez, ele faz esse Fá sustenido com sétima e décima primeira. Então, da segunda vez, cara... Certo? Em vez de fazer o Dó, ele faz o mesmo dedilhado, só que em vez de ir pro Dó, ele vai pra esse Fá sustenido com sétima e décima primeira. Esse acorde, inclusive, vai preparar a próxima parte, que é a parte B. Agora eu vou colocar essa parte A inteira, com a letra, a cifra e o áudio original pra vocês acompanharem. Saca aí! Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir O primeiro acorde que ele faz é um Si com sétima maior. Uma coisa interessante desse Si com sétima maior aqui, é que ele não tem a terça. Certo? Depois ele faz esse Dó sustenido menor com sexta e sétima. Depois ele faz um Ré sustenido menor com sexta bemol. Depois a gente vai ter um Mi menor com sétima. Depois um Lá com sétima e nona. Um Ré com sexta. Mi menor com sétima. Aí fazemos de novo aqui o Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Aí ele faz aqui, interessante, ele faz o Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. Depois ele faz o Fá sustenido maior com sétima e décima primeira. Muda só aqui a terça, né? Certo? Aí a gente vai um Sol com nona. Fá sustenido menor com sétima e décima primeira. E com sétima, Lá com sétima e nona, Ré com sexta. Certo? Certo? Esse acorde que eu fiz agora, aqui, já está preparando a parte C. É um Sol com sétima, quarta e nona. Depois um Sol com sétima e nona. Agora eu vou colocar essa parte B junto com o áudio original e a cifra. Se liga aí. O contrário também tem que pode acontecer De uma estrela brilhar Quando a lágrima cair De uma estrela calente se jogar Só pra ver a flor do seu sol e seu amor Como eu havia dito Aquele acorde de Sol com sétima, nona e décima primeira Depois o Sol com sétima e nona Vamos preparar a parte C Que vai ter os seguintes acordes Dó com sétima maior e sexta Isso aqui é um Si bemol com sétima maior e nona Fá sustenido menor com sétima e décima primeira Aí faz um Fá com sétima maior e décima primeira Aumentada Aí faz aquele Mi com sétima maior e segunda E repete de novo essa parte C Vou tocar uma vez pra vocês verem isso aqui Como é que é Música 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 Aí já quando termina a parte C Volta novamente na introdução E depois repete a música inteira de novo Igualzinho foi feito da primeira vez No final da música ele toca esse acorde aqui É o último acorde da música É um Lá menor com sétima e nona Aí tem um vocalizezinho que ele faz Um abraço pessoal até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado desse aqui E aí aquele esqueminha de sempre Se puder mesmo dar aquela força Que putz é uma força muito Muito boa quando Tem um joinha aí né Quando tem essa interação aí Quando vocês compartilham Ok Um abraço a todos e até o próximo vídeo Valeu Um abraço a todos e até o próximo vídeo